O céu de Caratinga começou a escurecer na tarde de ontem, depois de uma manhã bem ensolarada. Por volta das 4h15 da tarde, uma forte pancada de chuva aconteceu na cidade. E mais uma vez, alguns pontos de enchentes foram registrados em vias que sempre são alvos das enxurradas. O mar de lama foi registrado descendo pela rua Rita de Cássia Tassar, no bairro Santa Zita. Na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, também houve registro de enchente. As águas que descem do bairro Belvedere sempre ocasionou transtornos em dias chuvosos para os motoristas, moradores e comerciantes daquele local. Os colaboradores de um supermercado tiveram que lutar contra a força da água, que tentava invadir o estabelecimento comercial. A rede pluvial, localizada na Praça Cesário Alvim, não suportou a demanda do fluxo da enxurrada e as águas começaram a sair pela tampa do sistema hidráulico instalada na via. Diante do cenário, o centro da cidade também ficou alagado. Já na rua Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro, mais do mesmo. Minutos após o início da forte tempestade, a pista ficou repleta de água, que chegou a invadir um estabelecimento comercial. Segundo o dono do comércio, a malha asfáltica de 10 centímetros, aplicada sem a remoção do antigo pavimento, potencializou a entrada das águas nos estabelecimentos e nas casas. Segundo colaboradores da Defesa Civil de Caratinga, foi registrado nesta quinta-feira 27 milímetros de chuva em um curto espaço de tempo. A tempestade foi caracterizada como de gravidade considerável. Um pedido de vistoria da Defesa Civil foi solicitado por um comerciante da cidade após a enxurrada tomar parte do estabelecimento dele. Ontem a gente teve uma chuva de 27 milímetros aqui no centro da cidade. Foi uma chuva considerável no curto prazo de tempo, que a gente contabilizou de três horas mais ou menos, começando às três horas, acabando às quatro e meia, às cinco horas da tarde. A gente teve uma solicitação de vistoria, que foi uma enxurrada que invadiu um bar, só que esse bar estava um pouco abaixo do nível da rua. Por isso houve essa ocorrência. Para hoje a gente tem uma previsão de chuva que pode chegar de 20 a 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. E para o final de semana, a gente não tem previsão de chuva. A nossa previsão aqui a gente consegue ver mais ou menos até uma semana, e dentro de uma semana a gente não tem previsão de chuva. Lembrando que a gente está monitorando diariamente para saber se vai ter alguma alteração, podendo haver alguma chuva durante a semana que vem. A gente pede que as pessoas fiquem atentas aos alertas da Defesa Civil. Se houver alguma chuva mais considerável, mais alarmante, a gente vai estar passando um alerta para a população. Que as pessoas, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a Defesa Civil no número 199. A gente tem plantonistas aqui 24 horas para atender. E em qualquer solicitação de vistoria que a gente possa precisar responder, fazer alguma... Se precisar fazer alguma vistoria de urgência, a gente vai atender.